A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A VENDER JOAQUIM GOMES FLECHIRAS A VAI DÉ O ATAQUE A VAI FLECHIRAS FLECHIRA COM A BOLA A VENDER JOAQUIM GOMES FLECHIRAS COM A BOLA A VAI FLECHIRAS VETERANOS DE FLECHIRAS CHUTOU LÁ VEM NELCIANO DE JOAQUIM GOMES PARA O ATAQUE JOAQUIM GOMES PARA O ATAQUE Eita o cara Ao invés de chutar a bola chutou a perna do FLECHIRAS FLECHIRAS A VENDER JOAQUIM GOMES A VENDER JOAQUIM GOMES JOAQUIM GOMES JOAQUIM GOMES COM A BOLA DELDO MALAQUI DELDO MALAQUI NELCIANO COM A BOLA AJUSTRUÇÃO HAI FLECHIRA A VENDER JOAQUIM GOMES JOAQUIM GOMES JOAQUIM GOMES Vamos lá. Vai flecheiros, vai vem Joaquim Gomes. Nelciano na bola, Nelciano vereador. Nelciano. Descantei para Joaquim Gomes, que bate a enenda da rosa. Vai leva, moleque. Nelciano na rosa, novamente, batendo o pênalti para Joaquim Gomes. Pênalti não, desconteio para Joaquim Gomes Joaquim Gomes chutou pra fora Põe, põe, põe Põe, põe Põe Segundo tempo, zero para Joaquim Gomes E um para veterano de flecheiras Põe, põe Põe, põe Pai Nenho da Rosa Deus do Malaquia chutou Põe, põe, põe Flecheiras Flecheiras com uma bola Põe, 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 põe Põe, 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 põe Flecheiras, põe, 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 põe 2 para Flecheiras e 0 para Joaquim Gomes, veteranos de Joaquim Gomes, perdendo aí a partida de futebol 10 de outubro de 2021, nesta manhã de domingo, Flecheiras aí, batendo forte aí em Joaquim Gomes, Flecheiras com uma bola, lá vai Flecheiras de novo. Flecheiras de novo, Flecheiras cobra a falta. Beu do Malaquia cobrando a falta para Joaquim Gomes. Flecheiras, novamente. Flecheiras se prepara para o gol, para fora. Segundo tempo, 2 para Flecheiras e 0 para o veterano de Joaquim Gomes. Lá vem Joaquim Gomes. Lá vem Joaquim Gomes. Lá vem Joaquim Gomes. Lá vem Joaquim Gomes, 15 de outubro de pandemia à Sã운 V fruits and eternal, A Vembel do Malaquia Joaquim Gomes Chutou Pra fora Já vai Flecheiras Partindo para o terceiro gol Zero para Joaquim Gomes Flecheiras para o ataque Bateu Flecheiras Chutou Ela vai flecheiras Manda no pé de segura aí Lá vai flecheiras Flecheiras para o ataque Dois para flecheiras e zero para Joaquim Gomes Flecheiras Se aproximando da área Galera, Joaquim Gomes já está ficando Morto Ah, vai flecheiras Se preparando para o terceiro gol Zero a zero para Joaquim Gomes Flecheiras com a bola Se aproximando da área Aterou Já vem o Bel do Malaquia de novo O Bel já está morto Vai Bel Lá vai flecheiras E aí galera Começamos aqui o segundo tempo Dos veteranos Flecheiras E Joaquim Gomes Já vai flecheiras para o ataque Chutou para fora Se tu jogou muito Não tem pena Acho que vou ver Eu estou lembrado que você jogou Joguei Você O D Foi não foi? Foi Vou começar Eu queria assistir aí A gente não tem Desculpa De jogar Nenhum A gente der com a bola Joaquim Gomes Diretamente para o ataque Bateu Olha o Zé Curubu Boa Chuta para fora Joaquim Gomes E aí Nenhum O que você diz hoje De Joaquim Gomes Os veteranos aí Que você é um comentarista aí Comentei alguma coisa aí Cara Joaquim Gomes já levou Um a zero aí Um gol Um gol morto aí De flechir esse Cavalaria Da cebola Aí na hora que o Dé chutou A foto Eu estava filmando Não Eu pausei Sabe I'm having heads up with you 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 É tublau É tublau e cobra A falta Aí vem nego Bateu Pra fora Joaquim Gomes E aí Vamos lá. Neto Blau na bola. Bateu o Joaquim Gomes para fora. Bateu o Joaquim Gomes. 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 Joaquim Gomes na área. Neto Blau de novo. Bateu o Joaquim Gomes. 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 Já vai flecheira pro ataque Chutou, se preparou Já vem devgia O potência Bel, rindo da desgraça O Bel é alcançado de mal O Bel é alcançado Já vai ideia Joaquim Gomes 1 para flecheiras 0 para veterano de Joaquim Gomes Já vai flecheiras pro ataque Flecheiras Bateu, chutou Preparou Pra fora Lá vem Neto Blau Joaquim Gomes Joaquim Gomes com a bola E aí galera do Youtube Do canal Imprensa do Povo Estamos aqui nesta manhã de domingo 10 de outubro De 2021 Realizando aqui essa partida de futebol Aqui no No estádio municipal Antônio Gomes de Farias O famoso O Matutão Pessoal Neste momento está sendo Realizado uma partida com O veterano de Joaquim Gomes E o veterano De flecheiras Observamos aí nas imagens que A galera Estão A todo vapor Acompanha aí as imagens Completas Manda um abraço Para toda a galera Do Do canal Se encontra inscrito E vem sempre aí Comentando abaixo Dos nossos vídeos Essa é a galera aí Na velocidade É os quarentão aí Na área Joaquim Gomes E flecheiras Cobertura completa Pelo canal Imprensa do Povo Um salve para toda a galera aí Do Mato Grosso Goiás São Paulo A galera aí do Do nosso município Daqui da cidade de Joaquim Gomes Que se encontra aí Na batalha Em outros estados Veteranos Flecheiras E Joaquim Gomes E aí E aí E aí E aí Comenta aí pessoal Nosso canal aí Os nossos vídeos A galera aí que não Não sou inscrito ainda pessoal Se inscreve aí Para ajudar nós aí A crescer nosso canal Que nós vamos aqui Sempre Vamos assistir aqui As notícias do nosso município Estamos aqui Fazendo aqui uma cobertura Daqui de cima Daqui bancada Esse aí é o Moreta O 16 Beldo Malaquia ali No lateral Beldo Malaquia com a bola ali O lateral Esquerdo O veterano aí De flecheira Esse verde aí Flecheira com a bola A Valder De perder a bola Para flecheira Isso Deu do Malaquia E aí o azul 11 A galera A galera é boa de bola Mas para jogar Para fora Essa aí galera Cobertura total aí Dessa bela Dessa bela partida De futebol De futebol aqui Veterano Flecheiras E Joaquim Gomes O azul é flecheira Pessoal E o verde Não O azul é de Joaquim Gomes E o verde E o verde É flecheirense Os veterano De flecheiras Flecheira com a bola Joaquim Gomes Segue com a bola Beldo Malaquia 11 Essa é a galera azul De Joaquim Gomes Veteranos De Joaquim Gomes A bola está com 10 13 De Joaquim Gomes O agente de saúde Moreta 16 Com a bola Joaquim Gomes Moreta Moreta com a bola 10 13 De perde para Flecheiras Essa aí galera Essa é a galera Veteranos Flecheiras E Joaquim Gomes Pessoal Uma partida aí De futebol Nesta manhã 10 de Outubro De 2021 Aqui no campo Matutão Nelciano Nelciano Vereador na bola O azul 3 Cobertura 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 completa Primeiro tempo Primeiro tempo Zero a zero Oito minutos de partida Flecheiras 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 Joaquim Gomes Tem para cima Joaquim Gomes Falta aí Mão Bate Bate Delciano Joaquim Gomes Com a bola Beldo Malaquia Parte para cima Do gol De vigia De vigia Já vai De Perde para Flecheiras Moreta De de novo Bateu Perde Joaquim Gomes Perde o gol Lá Veio Flecheiras Flecheiras Moreta Moreta na bola Joaquim Gomes Flecheiras 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 Bateu Flecheiras Pé do gol Joaquim Gomes com a bola Ai vem flecheira de novo Flecheira de novo Flecheiras Flecheira no ataque Flecheira de novo Flecheira se arruma para bater Bateu Perdeu Flecheiras 15 minutos de jogo galera 0x0 Flecheiras E veterano de Joaquim Gomes Ai vem flecheiras Flecheiras avança Flecheiras Bateu Mais uma bola perdida de flecheiras 13 minutos pessoal De primeiro tempo 0x0 Joaquim Gomes e flecheiras Há vai Bel do Malaquia Bel do Malaquia Veterano de Joaquim Gomes Há vai Bé Número 13 Veterano de Joaquim Gomes Dé de novo Só no toquinho de bola Lá vem flecheira Flecheira de novo Para o ataque Flecheira se aproximando Flecheira Bateu Flecheira perde novamente Zero a zero Primeiro tempo Flecheiras E Joaquim Gomes Aperto Inscreva-se 3 4 3 3 3 1 2 3 3 4 5 2 6 Vem Flecheiras Veterano de Flecheiras Segue com a bola Se aproxima Flecheiras Se prepara para chutar Desconteio de Flecheiras Bateu Flecheira para o ataque Já vem Flecheira de novo Vem veterano de Flecheiras Jogo aqui Vamos para o ataque A ideia Número 13 Beldo Malaquia Cobra falta 16 minutos 0x0 Flecheiras e Joaquim Gomes Já vai ideia Joaquim Gomes Bola perdida de Joaquim Gomes Lá vem Flecheiras Veteranos de Flecheiras Deia chuta para fora Primeiro tempo 0x0 Flecheiras E Joaquim Gomes Flecheiras Chuta para fora Beldo Malaquia Cobra A falta Lá vai ideia Com a bola Com a bola Joaquim Gomes Joaquim Gomes No ataque Pede para Flecheiras Lá vem Flecheiras De novo Flecheiras Para fora Flecheiras Flecheiras Toma 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 Joaquim Gomes Toma Joaquim Gomes Aí vai Joaquim Gomes Para o ataque Chutou para fora Daí vem Flecheiras Daí vem Flecheiras 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 para o ataque Bateu Flecheiras Veteranos de Flecheiras Vai Murita Joaquim Gomes Com a bola Joaquim Gomes Cobra Falta 20 minutos Primeiro tempo 0x0 Flecheiras E Joaquim Gomes Flecheiras Já vem Flecheiras Já vem Flecheiras De novo Flecheiras Para o ataque Vai Beldo Mala Aqui Joaquim Gomes Ah, vem Flecheiras 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 Para o ataque Esse cara não Não empurra Assim a morte Falta ali para Flecheiras Cobra falta Flecheiros Puxa Veja Algumas Puxa 've Also Puxa As Puxa Puxa Já vai Joaquim Gomes Bate para o ataque Chutou, bateu Vem flecheiras Falta Flecheiras cobra falta Já vem flecheiras Falta Flecheiras para o ataque Ah, vem flecheiras Deu Cobra falta Já vai o Moreta Moreta com a bola de novo Flecheira parte para cima Béu do Malaquia Bate 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 O gol do Malaquinha vazou Já vem flecheiras Flecheiras pra cima, pro gol Flecheiras de novo, bateu Já vem flecheiras Flecheiras se prepara, tocou Joaquim Gomes ganhou a bola Joaquim Gomes, flecheiras Já vem flecheiras de novo pro ataque Flecheiras bateu Bateu Gol de flecheiras Gol de flecheiras 25 minutos de partida, primeiro tempo Flecheiras faz um gol Veterano de flecheiras Primeiro gol dos veteranos de flecheiras Dentro de 25 minutos Primeiro tempo E zero para Joaquim Gomes Aí vem flecheiras de novo Flecheiras Pate flecheiras Pate flecheiras Bateu Joaquim Gomes, bate pra cima do gol O gol Pede pra bolinho Pede pra flecheiras Pete pra flecheiras Pateu para fora Joaquim Gomes cobra a falta Já vai Joaquim Gomes Joaquim Gomes de novo Pede para Flecheiras Aí vem Flecheira de novo Primeiro tempo 1 para Flecheiras e 0 para Joaquim Gomes Já vai Joaquim Gomes para o ataque Já vai Moreta Meio campo Já vem Flecheira de novo Flecheira com a bola Já vem Flecheira Já vem Flecheira de novo Terde para Joaquim Gomes Flecheira com a bola Flecheira com a bola Cobra falta Moreta na bola Chuta Joaquim Gomes para o ataque 28 minutos de primeiro tempo 1 para Flecheiras E 0 para o veterano de Joaquim Gomes E 0 para o veterano de Joaquim Gomes Parte para o ataque Parte para o ataque Lá vai Joaquim Gomes Chuta 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 para fora Final de primeiro tempo Boa Obrigado.